Olá, meu anjo! Seja bem-vindo ao canal Rosinha Vida Saudável. Hoje é com muito carinho que eu vou mostrar pra você como eu faço mudas da minha plantinha rabo de gato. Vem comigo. Olha aqui. Isso aqui é a minha plantinha, olha, rabo de gato. Aí como é que eu faço? Eu tiro, né, eu corto, olha, mais ou menos uns 10 centímetros o pedaço, viu? E deixo cicatrizando, passo canela e deixo cicatrizando por 3 dias. Se eu quiser plantar na hora mesmo, por 2 minutinhos é só passar cola instantânea e depois é só replantar, só plantar, desculpa. Então vamos lá. Estou com um pequeno vasinho, e esse vaso é um dos nossos parceiros da Bom Cultivo. Olha que lindo esse outro pra plantar cartazinho pequeno, não, suculenta. E a Bom Cultivo é uma empresa, né, virtual, onde você pode encontrar tudo pro seu jardim. Pra rosa do deserto, pra coroa de Cristo gigante, pra palmeiras, tanto na parte de fertilizante como de substratos, tá certo, gente? Inseticida, mangueira pro seu jardim, certo? Entre no site, vai ficar aí o link e visite sem compromisso. Que você vai gostar bastante, tanto do atendimento, como desse produto, tá certo? Então, gratidão a Bom Cultivo, gente. E aqui estou só com areia grossa, ó, o vasinho da Bom Cultivo. E vou encher aqui, olha aí, quase cheio, né? E vou pegar o meu rabinho de gato e colocar assim, tostinho, ó. Que é pra poder, depois de 3 meses que ele já estiver enraizado, Aí eu vou mudar pra uma cesta, ou pra um vasinho desse aqui, meia lua, que você também encontra na Bom Cultivo. Então, agora, vou colocar, ó, areia por cima, ó. E vou umedecer essa areia. Apenas umedecer, gente. Isso aqui é água de chuchu, batida no liquidificador e coar. O que ele contém tiamina é um enraizador natural muito bom pra enraizar, né, nossas plantinhas, nossos galhinhos. Tanto de rosa do deserto, qualquer planta que você puder precisar, ele faz essa função, né, do enraizamento. Olha aí, pronto. Agora eu deixo ela na sombra, daqui a uns 15 dias, é que eu coloco ela no solzinho da manhã. Lembrando que essa planta, ela é de pleno sol. E essa aqui, ó, é a rabo de gato, e essa aqui é a rabo de macaco, certo? Olha assim qual a diferença. Depois eu explico pra você, tá? Olha aí. Pronto. Já tá feito. O plantiozinho do nosso galhinho. Daqui 3 meses ela já vai estar enraizada, e já vai emitir outros galhinhos do lado. E vai se transformar, ó, em uma linda cesta dessas, se Deus quiser, de um simples galhinho. Então é isso aí, gente. Muitíssimo obrigado pelo carinho. Quero agradecer imensamente a Deus pela oportunidade de estar aqui hoje, repassando meus conhecimentos pra você, e agradecer o seu carinho. E gostaria muito que você contribuísse, é curtindo e compartilhando, né, em nossas redes sociais. Como no Instagram, Rosinha Bolos Vida Saudável. Também no Facebook, me siga, Rosinha Bolos Vida Saudável, onde você vai acompanhar várias dicas, fotos de rabo de macaco, rabo de gato, cactos, suculentas, e também rosa do deserto. Tá bom? Que eu vou ficar muito, muito feliz. E se você não é inscrito ainda em nosso canal, se inscreva, tá certo? E compartilhe com seus amigos, que gostam da natureza. E quem ama a natureza, também se ama, tá certo? E sempre seja luz desse lugar. Então um beijão, com o coração, e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.